Fala, combatente! Aqui o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu vou revelar pra vocês o dia em que eu fui plotado, eu fui pego, sentado na hora durante um serviço lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vocês vivem pedindo pra que eu conte situações, histórias em que eu bizonhei, histórias engraçadas aí. Então vai, essa aqui eu nunca tinha contado, tá? Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E, pô, já chega dando seu like aí, não esquece. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, você curtir esse conteúdo, você deixa seu comentário, mais você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e eu sou muito grato a você por isso. Então vamos lá! Então é isso aí, o dia em que eu fui plotado, sentado na hora lá na SpaceX. Não, não é mentira, realmente isso aconteceu. E, mas, pô, deixa eu explicar pra vocês aqui como é que isso aconteceu, tá? Então logo quando a gente chega na SpaceX, no período de adaptação, todos nós somos paisanos, não, a gente tá chegando na escola de formação, a gente não sabe absolutamente nada, mesmo aquele cara que já foi de um colégio militar, mesmo esse mesmo cara que é filho de militar, todos nós, a gente sabe muito pouco. A gente vai aprendendo durante a nossa formação. E o que acontece? Logo na primeira semana que a gente chega, na verdade já no primeiro dia que a gente chega na SpaceX, na adaptação, a gente já começa a tirar serviço de plantão. Se você já foi militar, você sabe muito bem o que é, né? Mas caso você não tenha sido militar, o serviço de plantão nada mais é do que aquele cara que vai estar ali responsável por ficar olhando o alojamento, cuidando do alojamento, cuidando dos locais, das áreas em comum ali. E o serviço, nessa primeira etapa aí, na adaptação, ele era realizado durante a noite. Então, o que acontecia? O cadete, no caso o aluno, nem aluno na verdade, o candidato, o candidato ele ficava lá duas horas em pé na hora e depois ele ia descansar. Ele passava, no caso, mais quatro horas antes de voltar pra hora de novo. Então, basicamente é assim que funciona um serviço em linhas bem gerais aqui pra você. Então, o cara fica duas horas, ficava duas horas de plantão e nessas duas horas, né, o aluno ele tem que ficar em pé lá, cuidando, olhando um determinado setor. Então, pode ser no alojamento, pode ser num corredor, pode ser próxima reserva de armamento. E aí o que acontece? Logo no primeiro, ou segundo, ou terceiro dia, enfim, nos primeiros dias ali, eu já comecei, já peguei um serviço. Eu e todos os outros candidatos também, a gente era chamado de candidato, tá? Mesmo porque a gente ainda tava na adaptação, eu peguei meu primeiro serviço. E aí o que acontece? Nesse primeiro serviço eu tava responsável, né, durante a noite ali, por ficar no alojamento, nos alojamentos da SpaceX, né, onde ficam os beliches, os setores e tudo mais. E aí eu tinha que ficar lá, observando lá o local, né, orientando os meus companheiros lá, todo mundo sem noção, o candidato completamente sem noção nenhuma. E o que acontece? Pô, meu quarto de hora é de duas às quatro. Duas às quatro da madrugada. Tava lá em pé, pô, vou ter que ficar duas horas aqui em pé, caramba, que merda o candidato, né, ele não tá muito familiarizado com o desconforto, com a dor, né. Primeiro desconforto, o que é que o candidato faz? Ele vai e procura um lugar pra sentar. E foi exatamente isso que eu fiz. Agora, detalhe, né, detalhe. Lembre-se que nós éramos candidatos lá no comecinho da SpaceX. Então, cara, todo mundo comete bizonhices, bizonhadas, né, durante esses primeiros tempos ali, desse primeiro período na formação. Aliás, a gente comete bizonhada durante toda a nossa carreira, né. Só que, na verdade, as bizonhadas, elas vão ficando mais complexas, né. Mas o fato é que eu sentei, né, fiquei lá descansando, e aí vem a figura do oficial de dia, fazendo a sua ronda. O oficial de dia chegou, olhou pra mim, e cara, eu tava tão varado, mas tão varado, né, que eu continuei sentado olhando pra ele. Porque na minha cabeça, né, pô, eu poderia sentar ali um pouquinho pra descansar. Não é possível que eu tenha que passar duas horas em pé, que absurdo, né. Então, pô, eu olhei pra o oficial, ele olhou pra mim, ele falou pra, olhou assim pra mim, né, e falou mais ou menos, e aí, guerreiro, e aí, vai ficar aí sentado mesmo? Aí eu falei, né, não entendi, né, eu olhei pra ele e falei, não entendi, senhor, o que é que é pra eu fazer, né. Cara, o oficial de dia, ele ficou tão, né, abismado com aquilo, que o que é que ele fez? Ele podia ter me dado um espor gigantesco ali, né, podia ter chamado minha atenção, ah, pô, mas o que ele fez? Ele me mandou que eu me levantasse, explicou qual que era o procedimento correto, que eu não poderia sentar, que, né, quando o oficial ou o rondante tivesse chegando, eu tinha que me apresentar pra ele, e aí, eu chamo a atenção pra seguinte coisa, não adianta, nesse período inicial da formação, isso serve pro soldado também, tá, pra quando você for um oficial ou um sargento, você vai pegar o soldado, muitas vezes, bizonhando, mas ele tá bizonhando por quê? Porque ele é ignorante mesmo, ele não conhece, né, ele não sabe o que tem que fazer, e naquele momento, eu era um ignorante, eu não sabia o que eu deveria fazer, né, eu, na verdade, tinha sido orientado, mas eu tinha sido orientado muito rapidamente, então eu tinha três dias de militar, né, então, aquele oficial, me lembro até hoje, né, ele me orientou, e isso foi muito bom, muito melhor do que se ele tivesse me dado um esporro, ele entendeu que naquele momento eu era um ignorante, né, um ignorante no sentido de não saber as coisas, então, me orientou, e a partir daí eu tomei o procedimento correto, mas sim, eu tive essa bizonhada aí, ó, eu tô pagando o bizu pra você, pra que você não cometa a mesma bizonhada que eu, beleza? Então, ó, espero que você curta, né, que você tenha curtido o vídeo, deixa o seu like aí, e até a próxima, tchau, tchau!